Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana e sou consultora de vendas especialista aqui do Grupo Madel. Assim como semana passada, eu vim aqui hoje para mostrar mais vantagens da nossa nova linha de vinílico no toque. Caso você tenha perdido, volte a alguns vídeos e acompanhe com a gente todas as vantagens que possuímos. Fácil de limpar, eu sei, isso é maravilhoso de ouvir. Seu tempo é precioso demais para perder com faxinas todos os dias. A limpeza dele é super prática. Basta um pano úmido, uma gotinha de detergente neutro, pronto. Para que perder tempo se a gente pode te trazer toda essa facilidade? Além disso, os vinílicos são hipoalergênicos. O que significa isso? Não retém fungos, bactérias e nem poeira. Eles têm uma proteção anti-manchas e não absorvem líquidos com facilidade. Qualquer paninho, passou, pronto. Está prontinho para uso novamente. Pessoal, e vem cá, vou dar mais uma dica. Você que tem criança pequena e pet dentro de casa, pode ficar tranquila. Sabe aquela preocupação de criança derrubando coisas no lugar errado, cachorro, gato fazendo xixi no lugar incorreto? Não se preocupe. Com um paninho, a limpeza está feita, vida que segue e o seu piso está lindo novamente. Além da madeira, só o vinílico vai te dar todo o conforto, durabilidade e sofisticação na sua obra. Vem para a Madel. Eu tenho certeza que a gente vai ter um piso vinílico ideal para a sua necessidade. Não se preocupe.